Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos tapeados e nesse episódio aqui nós vamos focar no terceiro asteroide e fazer esse sistema aqui de geração de oxigênio eu estava pensando em fazer a parte aqui da geração do oxigênio através do desoxigenador de ferrugem no mesmo esquema que eu fiz lá no outro asteroide, nesse mesmo esquema que eu fiz aqui só que não é possível porque o cloro sai no bloco do meio do desoxigenador de ferrugem ele não sai no bloco de cima, nem no bloco de baixo, se ele saísse do bloco de cima ou no bloco de baixo a gente poderia controlar isso com blocos permeáveis ao ar, mas infelizmente... opa, errei o lugar, mas infelizmente não, infelizmente o local, deixa eu até colocar uma aqui já que vai ser isso aqui mais ou menos, tem quanto de tamanho isso aqui? está com 24, 25 de uma escada até a outra, então o meio é mais ou menos 12 vou colocar 12 e ainda sobe esse meio e está aqui, beleza aí o desoxigenador de ferrugem, vou colocar ele aqui, mais um aqui infelizmente o cloro sai desse ponto aqui, se ele saísse aqui por baixo, ia ser perfeito porque a gente conseguiria controlar com blocos permeáveis ao ar dessa forma sim, a gente conseguiria controlar por baixo, eu poderia construir isso aqui assim e colar uma na outra, mas infelizmente não é possível, pelo menos eu não encontrei uma maneira ainda por enquanto talvez depois eu tente alguma outra forma, mas por enquanto não dá eu vou começar com 3, e aí eu vou gerar oxigênio para 15 duplicantes então vai ficar mais ou menos esse tamanho aqui estava aí o que eu consegui escavar, beleza? eu não sei se talvez eu vou ter que deixar isso aqui no vácuo provavelmente né, então os primeiros blocos não podem ser permeáveis ao ar direto eu tenho que fazer entrar um pouco de cloro primeiro no sistema mas de qualquer maneira vamos começar com os blocos normais, depois eu troco tá, aqui eles estão cheios de coisa para fazer, enquanto eles vão fazendo vamos dar uma olhada pesquisas estão paradas né, deixa eu ver aqui começar a pesquisar qualquer coisa, não, eu estou com água escassa né deixa eu ver o que eu vou pesquisar aqui depois eu termino as pesquisas todas, mas eu acho que é o traje mesmo né pronto, já vai direto para o traje final ali e depois a parte das camas de plástico e o resto né tem bastante água aqui e aqui tem mais um pouquinho também ok tá fazendo a comidinha ali de boa, os duplicantes estão trabalhando, tá tudo ok vamos dar uma olhada no asteroide que eu estou pretendendo viajar infelizmente aqui eu não encontrei o robô, como é que está o robô? tem 40 joules dormente também, parece que é padrão, parece que os vulcões vêm dormentes agora parece que é de propósito vamos aproveitar esse resto de bateria que o robô tem nossa, quanto carvão, nossa agora que eu, meu, muito carvão eu não tinha visto no episódio passado, eu não tinha reparado porque não parece muito né mas realmente é muito carvão será que eles vão colocar alguma coisa com carvão a mais no jogo, mais para frente? é o que está parecendo viu para mim está parecendo que eles vão colocar mais alguns derivados aí de carvão sobe aqui e sobe aqui bom, o asteroide está bem explorado o robô fez a parte que lhe cabia aí que era exploração está fazendo mais um pouquinho ainda eu achei a planta saturno aqui eu não sei se ela tem semente, ela dá semente? deixa eu ver parece que ela não dá semente hein ela é um tipo de planta é, eu tenho que irrigar ela né 10 quilos de água poluída por ciclo mas aparentemente ela 22 a 65 graus então ela é perfeita para ter na base né essa temperatura aqui, 22 graus é perfeita para ter na base mas 12 mil calorias é acho que não ok beleza o robô está fazendo a parte dele vamos dar uma voltar aqui e o que eu vou fazer aqui agora eu vou levar dois duplicantes para lá na cara e na coragem eles tem que ir alimentados já porque quando eu chegar aqui eu posso matar algumas criaturas ou eu posso plantar minha própria comida eu tenho aqui algumas criaturas que eu posso já fazer um estrago já é perigoso é bem perigoso fazer isso aqui com dois duplicantes já chegar aqui com dois duplicantes de uma vez mas deixa eu ver se o robô apesar que está acabando a bateria dele quantos quilojou ele tem aqui de bateria já gastou 4 já eu quero usar ele para continuar explorando nossa mas ele explorou muito bem né ele fez o papel dele perfeitamente ele vai conseguir explorar praticamente 100% olha só não dá para atravessar aqui né essa parte de baixo aqui porque ele não consegue escavar fazer escavação nível 1 mas ele fez perfeitamente então eu tenho vulcão de alumínio vulcão de ouro vulcão de ouro aqui também estão dormentes eu tenho água então eu posso fabricar minha própria barra de lama eu tenho bastante metal então antes de mandar os duplicantes para cá talvez seja interessante eu começar a pensar aqui no meu projeto tem muita água tem muita água eu nem preciso produzir oxigênio com essa quantidade de oxilito que tem aqui estou pensando o que eu vou fazer se eu vou jogar essa água lá para baixo está gelado se eu jogar para baixo essa água ela vai congelar aqui embaixo só que aqui está a 16 graus então olha eu posso jogar água para cá ela vai misturar com essa outra temperatura está ok essa parte esquentou aqui não sei porquê porque está quente aqui será que tem alguma coisa escondida aqui? não né aparentemente não o senhor tem prioridade não tem nada escondido ali muita amálgama de ouro eu acho que vale a pena descer essa água sim vale a pena descer essa água para eu produzir meu próprio vidro aqui fica complicado eu teria que ter mais um foguete para fazer aquela entrega de vidro eu consigo acessar a superfície inteira do asteroide só colocando uma escada aqui aqui ele não consegue entrar modo de exploração ligado eu acho que a bateria dele vai dar certinho 32 ok vamos dar uma olhada lá no mas vocês estão devagar aí mano eu sei que a velocidade está lenta mas é porque é meio complicado mesmo trabalhar com dois lugares ao mesmo tempo o dióxido de carbono está entrando o dióxido de carbono ah não 36 gramas gás natural 81 quilos eu tenho que trocar aqui é está travado porque eles não estão usando aqui o fogão ok vamos lá quem vai para lá o Renato vai para lá ou não não Renato não vai para lá não Renato é inútil lá deixa eu ver aqui meus duplicantes quem vai para lá acho que é a Ana ela já vai liberar engenharia mecatrônica ela já vai podendo então ela vai com construção não vou colocar a pilotagem aqui né a Ana eu vou mandar para lá então ela vai construir tem quatro de construção e pode fazer engenharia mecatrônica eu precisava de engenharia mecatrônica lá não não precisa não tem porquê engenharia mecatrônica o Átila não o Átila não sai daqui tem o Dudu que cuida das plantas aqui não sai o Gabriel é meu construtor dá para mandar o Gabriel mandar o Gabriel e a Jana mandar o Gabriel e a Jana para lá os dois vão se virar lá será que vai dar bom cobrindo para lá como é que está a rotina deles aqui esperar passar mais um ciclo né quando saírem do intervalo e dormirem eu mando eles para lá e aí enquanto não chega nesse momento eu já vou vendo aqui o que eu vou adiantar eu vou adiantar aqui eu tenho que fazer a primeira coisa que eu tenho que fazer é os duplicantes os duplicantes chegarem no oxigênio então eu tenho que abrir essa parte aqui aqui eles têm acesso ao oxigênio e aqui embaixo também porque esse oxigênio está travado mas eles têm que fazer essa porta aqui essa porta aqui é meu meu lacre de segurança eu posso usar todo esse carvão que eu tenho aqui disponível para fabricar meu próprio vidro né porque trazer a encomenda de vidro para cá vai ser ruim né não vai valer muito a pena não então acho que a ideia é essa acho que trazer eles para cá e já começar a me preparar aqui liberar esse terreno vai ter um pouco de comida aqui eles vão ter quatro ciclos vivo para eu poder começar a produzir minha própria energia aqui eu tenho muito carvão aqui e então posso abrir isso aqui e abrir aqui para liberar o oxigênio não tem problema escavar o oxilito o limito já foi quebrado vou vir para cá e aí vai liberar o oxigênio aqui aí depois de construir a porta eu posso secar essa água e aí vai ficar travado aqui em cima e aí eu tomo conta da parte superior do asteroide e aqui como é que está e aí já começaram a construção deixa eu tirar isso aqui e isso aqui que eu vou colocar dois tipos de água aqui embaixo começar com três nenhum deles aqui é engenheiro mecatrônico vou acelerar aqui um pouco deixa eu ver aqui a comida vai acabar estragando é não refrigerado mas vai acabar estragando não posso jogar aqui embaixo que é que eu vou descer a água se eu trazer a comida para cá fazer a parte ah eu tenho que fazer aqui um verdade é esquecendo amagador de rocha eu preciso aqui para fazer metal refinado eu vou trazer para cá mais um duplicante que é a Ana que acabou de pegar lá a característica de engenheiro mecatrônico né então vamos voltar aqui pegar a Ana vai Ana o Jonathan não foi tapeado? foi vou dar uma cama para ela aqui já pronto agora a Ana tem cama aqui ela vai ajudar a construção eu cheguei a dar para ela a tarefa de cheguei a dar né de pilotagem não era para ter perdido esse tempo não deixa eu ver depois eu preciso fazer a pesquisa aqui eu preciso começar a preparar o meu segundo foguete para começar a observar o espaço em volta né observar o espaço aqui em volta eu posso construir já direto lá mas esse aqui não vai dar por enquanto deixa eu ver como é que está aqui a rotina aí beleza vamos descansando então quem vai ir para lá vai ser ah não eles estão aqui embaixo o Gabriel o Gabriel e a Jana estão aqui embaixo quem está naquele asteroide lá aqui é a Ana a Ana vai para lá asteroide 2 aí agora o Gabriel e a Jana vão descansar e assim que eles acordarem manda eles para lá muita bateria está gerando um calorzinho aqui mas atualmente temperatura do jogo não está sendo um problema não sei como é que eles vão fazer para balancear isso melhor mas está um pouco fácil demais né a parte da temperatura está um pouco fácil demais não estão carregando esses transformadores aqui porque eles não tem carga não coloquei nada ligado na carga deles eles não estão carregando não vou levar comida o banheiro está pronto para eles irem e eles vão utilizar os trailblazers para pousar como é que está aqui fazer aqui opa a bomba não fazer a dor de garrafa eles estão se virando já já está melhorando já a coisa pensar já na parte da filtragem eu vou colocar aqui atrás o esgoto pode ser colado aqui mesmo porque o chuveiro não importa muito com isso não o chuveiro não tem sala né pode ser construído em qualquer lugar refinar filtro vem para cá e vem para cá se eu deixar assim vai vai encher demais então tem que colocar aquele reservatório só para ir segurando essa água poluída aí beleza coloquei um reservatório aqui só para segurar o tranco do excesso de água poluída por enquanto quatro banheiros estão ok a gente pode deixar isso aqui girando já então é só eu quebrar este cano aqui e essa água que está aqui já é mais que o suficiente e aí o restante da água que precisar vai vir daqui de baixo e vai subir beleza aqui está tudo certo rotinas esperar eles descansarem mais um dia cair no telhado em algum lugar ok aí você fica preso aí parabéns botando para escavar aqui o gelo mesmo estou nem aí tem água demais isso aqui água demais 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 o que eu quero fazer aqui então agora eu quero fazer um outro teste aqui eu quero desmontar essa parte eu quero trocar isso aqui por um local onde cuida das plantas por uma estufa por que que eu vou fazer isso porque não tem necessidade de eu ficar alisando esse bicho depois que ele já botou um ovo né tipo aqui o importante para mim aqui é ele cuidar das plantas desse lado aqui ó eu acho que eu vou até desenraizar essas daqui vou desenraizar essas daqui e lá eu vou continuar cuidando dos suítes que eles estão produzindo açúcar aqui para mim né eles produzem açúcar esses daqui e esse aqui vai continuar comendo enxofre mesmo é enxofre para ele não comer açúcar para cá como é que está a rotina então eu estou com medo de uma coisa eu acho que esses trailblazers eles estão bugados ou então o duplicante precisa ser astronauta mas se fosse se fosse estaria escrito nele que o duplicante não pode operar ou pelo menos deveria né porque eu acho que esse trailblazer está ele está bugado eu vou mandar a Jana e o e o e o Gabriel porque eu falei que ia mandar mas eu acho que eles não vão descer porque você leva a impressão de que eles não vão descer tem que liberar aqui esperar aqui para eles poderem pegar a terra poluída de novo ali manualmente tem vidro aqui no chão não cobalto aumentar essa prioridade aqui acordaram vamos lá vamos mandar os dois chegou a hora Jana e Gabriel 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 ai não tinha máscara para ele deixa eu liberar aqui boa Gabriel eu estou com a leve impressão de que vai dar ruim posso estar errado espera que eu esteja vou mudar o local vem para cá e lança beleza é meio ciclo para chegar lá é só aguardar voltando lá em o que eles fizeram aqui vamos colocar aqui uma aguinha poluída mais um pouco tem um bicho preso aqui olha barulhante ficou preso esse bloco aqui não deveria estar aqui né ai gente põe mais um pouquinho ficou preso aqui de óxido de carbono ok vamos tirar ele daí colocando um bloco permeável o ar ah não saiu ótimo e agora eu troco aqui para água será que alguém vai vir quebrar isso aqui está ativado o auto engarrafar né tá será que você vai ficar miguelando essas por favor trazer o fio para cá eles vão ser controlados fazer um pouco de ferro aqui fazer umas 30 unidades gente tem uma bomba aqui d'água aqui ninguém está vindo pegar prioridade 10 ativei auto engarrafar vamos entregar de pouco em pouco só desconectar essa entrada aqui porque eu quero que eles fiquem cuidados com o cabo de automação e aqui por enquanto depois eu aumento pão de ar logística eu preciso de um ah a Ana veio para cá está fabricando ali beleza tem de bom aqui para nós areia onze de força não por enquanto não vou pegar no loop antes não que eu já estou rolado já vamos lá no mapa estelar já chegou lá dá uma pausa ah tá Gabriel e Jana vai dar bom hein vamos lá está pausado vou dar um diminuído na velocidade aqui vou dar um deploy nos dois eu não vou jogar um em cima do outro que pode crachar vou jogar um ao lado do outro aqui então jogando um ao lado do outro eu acho que eu posso chegar desconstruindo os dois e posso abrir aqui também porque eu abri aqui o robô veio aqui né filha da mãe o robô veio aqui e abriu onde foi parar esse robô maldito aqui onde ele descarregou filha da mãe tá vamos lá solta a pausa vai crachar ok chegando os dois muita calma ok oxigênio cheio o Gabriel é um bom construtor e a Jana é uma boa escavadora então ela vai chegar fazendo o serviço dela quanto tem aqui 400 de cobre mais 400 né ice isso perfeito então dois duplicantes fazem uma plataforma já constrói o que tem que ser construído isso eu crio o meu airlock você não precisa ficar aí você pode respirar tá liberado e agora eu preciso ir pegar carvão porque eu sou meio que obrigado a começar alguma coisa aqui não posso ficar vacilando não construí por aqui tem bastante alumínio aqui então vamos lá vamos pôr já vamos fazer o sistema já no esquema aqui ó vou dois geradores a carvão aqui faz dois bloquinhos aqui eu tenho que fazer o meu próprio a própria bateria né inteligente mas por enquanto vai ser na jumbo mesmo enquanto vai ser na jumbo eu precisaria do alumínio ou do mas os dois estão é esse negócio de vir dormente não foi legal não viu da parte da clay não gostei não achei sacanagem o que eu poderia fazer ó tá vendo tá vendo eu cometi um erro eu poderia ter vindo com três duplicantes poderia ter vindo com um duplicante pra laçar os dreco e levar os dreco pra lá né porque não tem caniço olha aí que legal né não tem caniço é o o caniço vai vir do a fibra vai vir do dreco aí ó não tem caniço muito bom beleza então a gente já tem um objetivo já pro próximo episódio né que é levar o caniço pro outro asteroide mas antes disso deixa eu colocar no piloto automático se eu pousar esse foguete eu consigo trazer os dois de volta mas não preciso disso não pode voltar pra cá foguetinho beleza Jana e Gabriel já estão por aqui vou fazer um fiozinho aqui acho que eu já vou colocar de alta potência não a gente se vê no próximo episódio valeu e falou Música 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 Tchau, tchau.